A dívida do Vasco da Gama com um jogador do passado não é novidade. Se, por enquanto, o gigante vem pagando os salários dos jogadores e funcionários com a ajuda das 777 Partners, que detém 70% da SAF, as dívidas anteriores continuam surgindo, uma das quais envolve Tales Magno. Segundo Lucas Pedrosa, do canal SBT, o Cruz Maltino deve cerca de 800 mil reais ao cria da base. O atacante ainda não recebeu pagamento relativo à sua rescisão do contrato. Em maio de 2021, o atleta foi negociado com New York City, dos Estados Unidos por 42 milhões de reais. A equipe vascaína, por sua vez, ficou com 75% do valor em questão. Posteriormente, a promessa ainda rendeu mais cerca de 10 milhões de reais por metas alcançadas com o time estadunidense, o que ficou previsto no acordo de venda. Mesmo assim, o clube não pagou a dívida com Tales Magno. Ainda segundo Pedrosa, o gigante procurado para uma explicação sobre o atraso preferiu não se manifestar.